Quem tem ranceníase sabe como é difícil conviver com o preconceito e a exclusão. Se você tem manchas dormentes, caroços ou inchaços pelo corpo, procure uma unidade de saúde. A ranceníase tem cura e a doença deixa de ser transmissível assim que o paciente iniciar a medicação. Ranceníase. A cura depende da sua sensibilidade. A cura depende da sua sensibilidade.